Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e cabelão, tô balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escorde se tu quer fudendo ver com a casinha E a tropa do Lazio já convocou todas as amiguinhas Toma pra novinha, toma pra novinha Surra de cassete, vem na tua buça e puça e puça Toma pra novinha, toma pra novinha Surra de cassete, vem na tua buça e puça e puça Toma pra novinha, toma pra novinha Surra de cassete, vem na tua buça e puça e puça Toma pra novinha, toma pra novinha Surra de cassete, vem na tua buça e puça e puça Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e cabelão, tô balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e cabelão, tô balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escorde se tu quer fudendo ver com a casinha E a tropa do Lazio já convocou todas as amiguinhas Toma pra novinha, toma pra novinha Surra de cassete, vem na tua buça e puça e puça A sorra chica sete pé na tua buça Toma pra não vir Toma pra não vir Sorra chica, sorra chica Sua buça Toma pra não vir Sorra chica sete pé na tua buça